Esse é o FolhaCast, eu sou Marcos Roman, e vou entrevistar Tanguy Bagdadi, professor de política internacional no Rio de Janeiro e fundador do podcast Petit Jornal. Nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais debatidos no momento, os conflitos vividos no Afeganistão depois que o Talibã retomou o comando do país na semana passada. Professor Tanguy, existe alguma ligação entre a queda das Torres Gêmeas em 2001 e os recentes conflitos vividos no Afeganistão com a retomada do poder do Talibã? Pensar nessa ligação entre os atentados do 11 de setembro e a invasão ao Afeganistão obriga a gente a olhar para um contexto um pouco mais amplo e lembrar que o atentado nos Estados Unidos, os atentados nos Estados Unidos foram feitos pela Al-Qaeda, mas contaram de fato com uma grande colaboração do Afeganistão, que naquele momento era governado pelo Talibã. O Talibã tomou o poder no ano de 1996 e permaneceu no poder até que os Estados Unidos invadiram o país no ano de 2001. E a questão toda era que, muito embora o atentado tivesse sido feito pela Al-Qaeda, e não demorou muito para que isso ficasse bastante claro, a Al-Qaeda não tem uma localização geográfica. Então, a própria ideia de tentar encontrar o Osama Bin Laden, essa figura que se tornou tão conhecida a partir daquele momento, era muito difícil pelo fato de que não se sabia exatamente onde ele estava e a Al-Qaeda é um grupo não estatal, ou seja, não tem um território onde ser encontrado. Ao passo que o Talibã, como grande aliado da Al-Qaeda, esse sim podia ser encontrado no Afeganistão. Então, a resposta mais imediata dos Estados Unidos foi invadir o Afeganistão para acabar com a possibilidade que a Al-Qaeda tinha de continuar fazendo treinamento militar, recrutamento e planejamento de novos atentados a partir do território afegão. E com isso, portanto, também empreendeu uma caçada ao Osama Bin Laden, que foi o mentor e o líder dos atentados que atingiram os Estados Unidos em setembro de 2001. Como o senhor avalia, 20 anos depois, a caçada dos Estados Unidos a Bin Laden? Pode-se concluir que costuma acontecer uma espécie de demonização ideológica dos Estados Unidos contra os seus inimigos? Eu acho difícil falar que há uma demonização ideológica do Bin Laden nesse sentido. Bin Laden não é caçado por uma questão ideológica, ele é caçado por uma questão criminosa. O Bin Laden, de fato, empreendeu, liderou um movimento terrorista que atingiu os Estados Unidos de maneira bastante dura. Aliás, o 11 de setembro não foi a única vez que isso aconteceu. A gente teve um atentado também contra o World Trade Center no ano de 1993, que não teve o resultado que a Al-Qaeda esperava. E vários outros atentados promovidos pela Al-Qaeda também em diversos outros lugares, embaixadas americanas, atentados contra civis no Iraque, contra a sede da ONU em Bagdá, que inclusive vitimou o Sérgio Vieira de Mello. Então, a gente está falando sobre a caçada a alguém que era, de fato, uma ameaça. Se provou, diversas vezes, uma ameaça muito rigorosa, muito dura contra os Estados Unidos. Então, não acredito que seja uma questão de demonização ideológica do Bin Laden, não. Havia motivos, de fato, bastante concretos para que essa caçada fosse feita. A volta do Talibã no comando do Afeganistão traz um risco maior para os países do Ocidente? A gente ainda vai ter que analisar o que acontece daqui para frente com o Talibã. Mas, inegavelmente, a volta do Talibã ao Afeganistão é, sim, uma ameaça ao Ocidente. Importante lembrar que o Talibã é um grupo que tem uma aliança histórica com a Al-Qaeda, que, nesse momento, está tentando desvincular, dizer que não é bem assim, que fez um acordo com os Estados Unidos de afastamento da Al-Qaeda. Mas, de qualquer maneira, há uma afinidade ideológica bastante grande. Então, a gente tem a junção de um grupo, que é o Talibã, com um poder local muito bem determinado e que tem uma aliança com um grupo terrorista que tem projeção global. E a gente sabe bem contra quem que esse poder global se volta. Normalmente, é contra o Ocidente. Então, sim, a volta do Talibã ao Afeganistão se representa, pode representar, sim, um risco maior para os países do Ocidente. Como fica a situação das mulheres afegãs com a volta do Talibã ao poder? Dentre todos os prejudicados pela volta do Talibã ao poder, é difícil elencar alguém que sofra, que vá sofrer ou que esteja sofrendo mais do que as mulheres. Porque a interpretação que o Talibã faz do Corão é uma interpretação ao pé da letra, absolutamente ao pé da letra, e que, portanto, obriga, por exemplo, as mulheres a não mostrarem nenhuma parte do corpo. Então, a volta das burcas, por exemplo, já está sendo verificada no Afeganistão, as mulheres vão ter que parar de estudar, de trabalhar, não vão poder mais ter posses, não podem mais andar desacompanhadas. É basicamente o pior cenário possível para uma mulher no planeta Terra como um todo. Então, não tem nenhuma dúvida de que a situação das mulheres é a pior de todas quando a gente fala sobre a volta do Talibã ao poder. Como o senhor avalia a indústria cultural que transformou a figura de Bin Laden em livros, filmes e até marchinhas de carnaval? O senhor acha que havia propaganda ideológica nessas manifestações culturais? Eu não acredito que a figura do Bin Laden seja exatamente uma questão de propaganda ideológica. O que aconteceu foi que o Bin Laden se tornou uma figura realmente muito conhecida. Todo mundo conhecia, é uma referência comum. Então, isso acaba entrando naturalmente no imaginário coletivo e as pessoas fazem disso o que bem tem. Então, acaba de fato aparecendo em diversos cenários. Agora, realmente não acredito que as pessoas que têm usado ou que usem a figura do Bin Laden seja em carnaval, seja em livros, seja em marchinha, seja no que quer que seja, estejam de alguma maneira influenciadas ideologicamente pelas ideias do Bin Laden. Na prática, a gente está falando sobre uma das figuras mais perigosas do planeta Terra, ao mesmo tempo que é muito conhecida. Então, não acredito que haja, de fato, propaganda ideológica na difusão da imagem do Osão Bin Laden. Música 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 Tchau, tchau.